legal! Portal Leovê, nossa querida Rádio Viva, estamos chegando dois toques, Portal Leovê, professor Rádio Carvalho, está definido, a lógica, o Grenal, começou o Gauchão com o interior dominando, o Grêmio e o Inter lá embaixo, de repente, virou aí a metade do campeonato, Grenal decide o campeonato Gauchão. A gente falou aqui durante todo esse tempo, né Coecho? A gente não quer ser mandinar, nem adivinhar tudo, mas a gente sabe da grandeza do Inter, da grandeza do Grêmio e das dificuldades do interior. Então, não tem como, não tem como. Infelizmente, ele vai chegar, vai terminar e deu a lógica, Grêmio e Internacional passaram. Bom, e aí, agora sim, é o campeonato Gaúcho. Cada vez mais, eu penso que os times do interior, embora não vão conseguir fazer, porque quem manda é a TV, quem manda na Federação Gaúcha de Futebol é uma pessoa só e a TV, vai ter que ser refeito, porque você luta todo esse tempo pra chegar e decidir com a dupla Grenal. Então, o interior tem que começar a entender que tem que fazer outro tipo de movimento para que consiga ter dinheiro pra fazer o campeonato. Ontem, na TV, anunciando em pleno jogo, as pessoas que estavam falando, narrando o jogo e comentando o jogo, falando que o Brasil tá, não sei quantos meses, atrasado o salário. Então, olha, um time que tem a renda que tem, porque o Brasil sempre bota no mínimo oito mil pessoas, tá com um problema financeiro, tu imagina os outros. Então, vai ter que ser refeito alguma coisa, tem que repensar. Deu a lógica, deu, e vai dar sempre. Dificilmente vai acontecer e cada ano que passa, a distância ainda se torna maior. Grêmio Internacional é infinitamente superior. É complicado o futebol do interior estar, até mesmo o calendário do interior, tem uma competição no segundo semestre que não vale, pede que não é nada. Não, depois que termina o gauchão, é quem faz a Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, que faz a Série C, que é o Brasil, o Caxias e o Juventude, esses aí ainda tem a condição de levar um pouquinho mais, mas mesmo assim, o déficit deles vai aumentar, o vermelho deles ainda vai aumentar, vai estar pior ainda. Mas existe uma perspectiva, quem sabe, de melhora, mas dentro das condições que eles têm, é muito difícil, porque não tem como contratar, já vem do Campeonato Gaúcho devendo, e aí não tem prosseguimento para a competição mais forte que o Campeonato Brasileiro. Rapidamente, Grêmio e Inter? É difícil, é complicado, o Grêmio tem um time bem montado há bastante tempo, mas eu não acredito no Grêmio, no ataque do Grêmio. Desde o início eu dizia que o centroavante do Grêmio não é um centroavante que é a altura do Grêmio. E o Mamute também não é o que dizem também do Mamute, o Mamute sempre foi um jogador regular, esse pode crescer, mas o outro Rodrigues, né, que é o centroavante, o grandão, né, que o Luiz Felipe gosta do centroavante de referência, esse aí tem muita dificuldade como centroavante. Então, por tudo que mostrou o Internacional nos últimos dois jogos, logicamente que o jogo é na arena, mas no campeonato acho que o Internacional leva uma vantagem, mesmo jogando com o time reserva. Bom, final de semana esportivo foi muito bom para o Pedro Gonçalves, ganhou o Farrapos, acompanhamos pela Web TV do portal Leoveste, tivemos lá presente na montanha, nova montanha, reformulada qual para abrigar Brasil e Paraguai, pelo sul-americano, o futsal venceu mais uma, dois a zero, né? Venceu dois a zero, o Sananduva, a garotada de Sananduva, né? A garotada, né? Jogo bom, hein? O Atlântico venceu a primeira no estadual, também. O Atlântico com duas equipes agora. O Barracão ganhou, o Rosário ganhou, o Esportivo ganhou no finalzinho, que foi um jogo importante, o Esportivo fez uma boa partida, né, fez um bom primeiro tempo, até os 30 minutos, depois teve uma certa dificuldade, segundo tempo, o Brasil de Farrapilha veio para cima, mas esse vir para cima não criou oportunidades assim, ó, que comprometasse, ah, o Esportivo tomou um sufoco, o goleiro foi o melhor jogador em campo. Não, não, o Esportivo retraiu-se um pouco, teve a condição até mesmo de trabalhar um pouco a posse de bola, já mostrou um faísca entrando, um jogador que dá o equilíbrio, um jogador que precisava, o Esportivo, mas mesmo tomando pressão, e o Esportivo teve a condição tranquila dentro do jogo, sobre controlar o jogo. E no finalzinho, como sempre aconteceu contra, agora foi favorável ao Esportivo, com menos um, já que o Kelvin machucou-se, problema no joelho, teve que sair, mas mesmo assim, num cruzamento de bola, a parada do faísca, na cabeça, o Bajo fez um a zero. Então conseguiu buscar dois pontos a mais, né, porque o Esportivo empatou com esse time do Brasil aqui, também num crime, e agora buscou os dois pontos que tinha deixado aqui, buscou lá em Farroupilha. Bom, agora o Esportivo tem na quarta-feira o Glória, no sábado o Tupi, os dois em casa, e depois tem o Nova Prata 28, jogo até azar na terça-feira à noite, e dia primeiro de maio, né, o feriado em Santo Ângelo, não pode deixar de ser pra Santo Ângelo, né? É, não. E o Nova Prata e Nova Prata, né? É, exatamente. Então é vencer os dois jogos, e quem sabe o empatinho já classifica em Nova Prata? Sim, já pode classificar. O o que importa é que esse Glória, que tá que tá jogando contra as outras equipes, praticamente com o time reserva, poupando jogadores, dizem que vem jogar contra o Esportivo completo, quer dizer, poxa, o Esportivo, para o Esportivo, o bom seria que o Glória ganhasse todos, mas perdeu no final de semana. Por então, ali eu ver, nossa querida Rádio Viva, um abraço! Tchau! 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 Tchau!